Música Boa tarde Jani, olá pessoal que tá ligado aí no Credencial Nós somos a Banda Criste de Maringá E estaremos aqui hoje falando da banda, a trajetória da banda E principalmente do ralé, o que acontece hoje e amanhã, valeu? Música Eu sou o Pedro Vilque, guitarrista da Banda Criste Olá pessoal, eu sou o Primo, vocalista e toco violão na banda Olá moçada, eu sou o Jamil, eu toco percursão na Banda Criste Música Bom, pra quem não conhece, o estilo da Banda Criste é rock'n'roll Rock'n'roll mesmo, com algumas baladas de melodias fortes Umas tramas harmônicas bem legais E a Banda Criste, eu tenho orgulho de dizer Que foi uma das propulsoras do rock'n'roll cristão no Brasil É isso aí A Banda Criste começou em 1988 Aí ela gravou o LP, que é aquele vinil, em 1990 Música Quanto às composições, a maioria delas é de composição do Primo Tem uma que saiu já na fase final do CD, que é de autoria minha E tem uma música que é a Vai à Missa 1 Que tem composição em parceria com o Wilson Rocha E o Vai à Missa 2, que é a última faixa do CD É a composição de várias pessoas que estavam no ônibus Na época que a banda estava viajando Bom, depois teve um período que nós tivemos uma música Nessa época a gente estava meio parado Mas o padre Marcelo Rossi ligou pra gente E gravou a nossa música, que é o Iê Iê de Jesus Que é uma música minha e do Wilson Rocha É isso aí Jani e toda a galera aí que esteve conosco aqui no Credencial Programa que eu curto de montão Mandar um grande abraço pro Marquinhos, nosso tecladista O Paulo, o baixista E o Robinho, que é o nosso grande batera Não puderam estar aqui hoje, beleza? Até mais tarde no show, hein? Um abraço a todos que estão assistindo o programa E vamos lá no show, hein? Valeu! É isso aí galera, vamos estar lá amanhã, vamos agitar Credencial na cabeça e Banda Cristi no palco do Halel Lançamento do CD A Procura no palco central, beleza? E oferece pra Jesus aí então O que custa oferecer?